Sete e meia e em depoimento na CPI da Lagoa da Pampulha, ex-prefeito de BH joga culpa na Copasa por tentativas frustradas de limpeza do local. Atendendo o convite dos vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o ex-prefeito Márcio Lacerda participou de oitiva para responder sobre a limpeza da Lagoa da Pampulha na CPI e investiga o tema. Em dois mandatos, entre 2009 e 2016, Lacerda disse na comissão que a culpa do fracasso nas tentativas de despoluir a Lagoa é da Copasa. Ele disse que várias foram as metas e datas para limpar e conter a queda de esgoto na água durante a sua gestão. É uma tarefa que nenhuma cidade do mundo enfrentaria com sucesso, sem muito dinheiro e sem muito trabalho bem organizado e bem focado. Na nossa gestão investimos bastante, só ali em 2013, em valores da época, foram 108 milhões de reais para retirar 850 mil metros cubos de sedimento. Fizemos um trabalho enorme na região em termos de ciclovia, de asfalto, de iluminação, de jardins e obras em todos os prédios Niemeyer, JK Niemeyer. A dificuldade maior, e eu acho que eu pontuei isso muito bem, está nas falhas da Copasa. Não adianta a prefeitura gastar centenas, centenas, milhões de reais e fazer o que o pessoal chama aqui de enxugar gelo. É lógico que se não se gastasse, e a interrupção do contrato de limpeza no início de 2008 mostrou isso, em poucos meses estava a Lagoa deteriorada, por quê? A quantidade de poluição, poluição humana, poluição natural, que chega na Lagoa, principalmente na época de chuva. Mas todos os especialistas dizem, quando coletar 99%, pelo menos, dos esgotos, vai ser muito mais fácil cuidar da Lagoa. Não digo que será fácil, mas menos difícil. E a Copasa vem falhando, falhando, falhando continuamente nisso. Eu até disse aqui que a prefeitura deveria processar a Copasa e exigir indenização pelas suas falhas contínuas, não cumprimento de compromisso. Repórter Edson Costa. Em nota, a Copasa informou que não mede esforços para evitar que o esgoto chegue até a Lagoa, tendo iniciado ações que permitam a interligação de quase 2 mil imóveis ao sistema de esgotamento sanitário, e que já foram enviados mais de 260 imóveis para as vigilâncias sanitárias de BH e contagem, procedam com as tratativas devidas de autuação dos moradores, já que a companhia não pode obrigar a população a se conectar com a rede de esgoto. De 2017 até o momento, foram implantados mais de 15 mil metros de rede na bacia hidrográfica, medida que possibilitou que fosse atingido um índice de mais de 98% de cobertura de rede na bacia e o atendimento a mais de 95% da população que nela reside.